salve rapaziada começando mais um e aí tem resposta dessa vez com o garoto hype do momento você tá um monstro hein mano nosso mano Jay Aluc, meu nome é Gustavo Negrão, meu Instagram segue aí divulga meu Instagram lá também pra mim ganhar um hype esse mundo aqui é monstro batalha dos estudantes segue nosso Instagram mano se inscreve no nosso canal deixa aquele sininho lá mano pra se acompanhar as notificações tá ligado a gente tá numa crescente pra você mano um recado pra você agora que assistia a nossa batalha quando a gente tinha 30 visualizações muito obrigado mano a gente conseguiu várias coisas muito tipo velho que a gente nem imaginava na real os negócios inexplicáveis os números inexplicáveis de real aconteceu e a gente vai continuar trampando mano com a mesma humildade o mesmo trabalho o mesmo foco e determinação de sempre mano que sempre existiu e vai continuar existindo agora vamos falar um pouco convidada aí mano pra não ficar falando um pouco de mim da minha batalha e é isso irmão fala seu nome lá pra rapaziada pra quem não sabe que muita gente não deve saber pode saber seu vulgo sua idade mano seu Instagram divulga aí também meu nome na rua tá ligado como sempre fui conhecido nas favelas becos e tudo esquinas meu nome é Jay Aluc tá ligado como minha mãe me conhece a dona Renata me conhece como Jailton Jailton Júnior tá ligado essa é a bala eu tenho 19 anos mano e é isso aí velho eu tô aí nesse corre pra fazer o blog virar e o Instagram que você não precisa de direção mas divulga aí Jay Aluczinho tá ligado chega lá daquele jeito vai que não tem algum louco que não segue ainda bateu 50k agora o moleque é moço sou felizão velho muito obrigado mano antes de começar eu mano é organizei uma batalha aqui em Guarulhos chamado Batalha da Matriz é a batalha mano mais velha de Guarulhos ela tem 10 anos tá ligado vai fazer 11 se eu não me engano é em junho e eu organizei essa batalha durante um tempo tá ligado assim que eu entrei no hip hop eu já caí como organizador lá e aí mano comecei a organizar ela apresentar e tal e fiz o corre muito tempo por ela fiz várias fitas por essa batalha e eu tenho uma gratificação muito grande por ela e mano teve uma época que nós lançamos as peitas aí tals pra vender a estudantes não tem ainda e mano esse bagulho é foda porque mano o primeiro cara que eu assisti batalha foi o Zen parça e mano quando o Zen veio eu dei uma peita dessa amarela pra ele tá ligado esse é o segundo cara que eu vou presentear com uma peita da Matriz então mano é isso esse é o moleque monstro fortaleceu nossa batalha mano e você batalha lá em Bahia lá põe a peita aí da nossa cidade não tem a dar estudantes ainda mostra pra rapaziada chega aí eu pego a bala do bagulho bagulho é louco essa camisa é monstro real gangsta puxar a viala na Bahia com ela certo? é isso que é uma maneira monstro é o seguinte Jay Aluc da onde você tirou a inspiração pra esse vulgo mano? mano esse nome velho tá ligado? quando eu fui escrever a minha primeira letra de rap com o meu primo que era Scannon na época hoje é Carter ainda trabalha comigo musicalmente também tá ligado? eu ia escrever com ele pá ele botou um beat ele achou um beat na internet ele já tinha a letra pronta ele cantou o refrão e a letra dele tá ligado? eu falei caralho mano ficou massa tá ligado? na época a gente era fã do Projota na época do Projota ainda moncota aí ele falou caralho aí vamos escrever velho faz sua parte aí porque a minha já tá pronta já fiz o refrão também falei beleza mano vamos fazer só que aí quando eu ia escrever tá ligado? quando eu abri o caderno pra escrever ele sim mas e aí qual é qual é seu nome de MC? tá ligado? eu falei caralho não tem o nome de MC ainda mano aí eu falei ah sei lá vou botar Junior aí ele falou não mano só pode escrever um rap quando você tiver o nome de MC tá ligado? eu falei pô pode saber aí na frente do caderno que eu ia escrever tinha escrito Luke tá ligado? só que tinha escrito Luke de sorte que era o L-U-C-K-Y não sei aí eu falei ah velho esse é muito clichê né já vi uns MC assim com esse nome vou mudar aí botei L-U-U-C-K tá ligado? quando pronuncia fica Luke do mesmo jeito sei mas na hora de escrever já fica um bagulho diferente tipo L-U-C-K tá ligado? e botei o Junior na frente Junior Luke e aí foi tipo mais de dois anos com esse bagulho Junior Luke Junior Luke só que aí começou a sair do trap tá ligado? eu comecei a fazer trap comecei a me destacar assim e meu nome era Junior Luke chegava assim tipo na batalha chamava Junior Luke vessa não sei o que eu falava carai esse Junior tá meio sem swag tá ligado? aí eu descobri que J em inglês é J e R é R tá ligado? eu falei carai vou botar J-A-Luke vou fazer esse bagulho J-R-Luke só que aí na primeira batalha da toa que eu colei o Nadi perguntou como é seu nome de MC mesmo eu falei bota J-A-Luke mano tipo J-A-Luke só que aí o que ele fez? botou junto aí ficou Jaya tá ligado? Jaya Luke eu falei ah foda isso já foi pegou todo mundo me chamando de Jaya aí ele falou não mano na próxima edição a gente bota com traço falei ah não já pegou já foi e hoje pra você é até melhor é hoje pra mim é até melhor tá ligado? a galera me chama de Jaya tem uns que me chamam de J-A e é isso aí velho qual que é a pronúncia certa? é pra você a que eu tentei criar tá ligado? era J-A-R J-R J-R tá ligado? só que a galera chama de Jaya e todo mundo me chama de Jaya ninguém me chama de Jaya tá ligado? então Jaya é a que eu mais atendo tá ligado? se o cara me chamar de Jaya na hora eu já olho assim tipo caralho mas não é a correta não é a que eu pensei entendi mano o J-A você tá numa fase como MC mano tipo em ascensão no Brasil você entende isso? você acha que você tá nessa fase de MC de freestyle no Brasil hoje você mano não é o cara do momento tipo mais hypado mas é um cara que tá numa crescente gigante sim mano eu acho que assim se você falar de de batalha de MC hoje no Brasil a galera lembra meu nome velho e é um bagulho que vem crescendo tá ligado? tipo eu vejo a galera começando a me acompanhar muito tá ligado? as batalhas antigamente velho tinha batalha batia dois mil eu falava caralho dois mil hoje em uma semana a minha tá batendo cem mil velho bagulho cabuloso tá ligado? então acho que eu tô de uma crescente legal tá ligado galera? tá gostando tá numa parada Jaya você tá querendo abraçar o mundo ou você tá querendo fazer o seu corre dar certo? e qual que seria o seu corre mano? hoje você se considera mano um MC totalmente focado em batalha um MC mano que quer virar musicalmente um MC que quer fazer show ou tipo você faz uma trajetória da sua vida até o final do ano eu quero fazer isso até o meio do ano que vem eu quero tá assim para que dois anos tá como um dia a frente entendo assim mano tá ligado é hoje tá ligado o bagulho que eu que eu busco cada vez que eu colo que eu chego em uma batalha e tal tipo é mandar minha rima tá ligado? é mandar minha rima e ver se a galera vai abraçar o que eu tenho para mostrar tá ligado? então tipo eu acho que eu tô tipo focado tipo no meu corre tá ligado? e tipo mostrar o que eu tenho tá ligado? tipo eu acho que tipo assim a galera tá acompanhando eu tô ganhando uma visibilidade legal mas eu acho que a galera ainda não viu tudo do que eu posso mostrar tá ligado? então é isso que eu faço mano cada batalha que eu chego é mostrar o que eu tenho tá ligado? tipo propagar o meu corre pra galera entender o que eu tenho a passar tá ligado? e assim a batalha de rima mano tipo como eu sempre falei quem me conhece tá ligado tá ligado? eu faço o bagulho porque eu gosto mano assim eu já comecei quando eu comecei foi por isso o amor no bagulho só que aí eu vi uma maneira nessa parada de rima mano de eu poder viver disso tá ligado? eu vi vários menores saindo da batalha e conseguindo viver da parada eu falei caralho eu posso fazer isso mano eu posso viver do que eu gosto e dar uma melhora pra minha família através disso tá ligado? então assim batalha de rima é um bagulho que eu amo sempre vou amar tá ligado? sempre que eu puder eu vou tá colando eu vou tá fazendo mas não é o meu principal foco tá ligado? meu foco na batalha de rima é o que? é fazer tipo é mostrar o meu sentimento esperar que a pessoa absorva aquilo e com isso eu possa propagar também os meus trabalhos tipo a galera já me acompanhar tipo em uma rede social eu lançar um som a galera além de ver a batalha também ver a minha música tá ligado? e com isso ter uma boa visibilidade e uma casa de show já me chamar pra fazer um show já ganhar ali um dinheiro já poder deixar na mão de minha mãe toma aqui mano fazer uma compra no mês tá ligado? o que eu penso tá ligado? monstro ô irmão e nessa ideia já que você mano não quer fazer freestyle de batalha de rima por muito tempo o que que mano você trama pra finalizar essa parada e realmente começar no foco musical? você quer ganhar algum título em especial tá ligado? você quer mano levar o nome da sua quebrada pra algum lugar? você pretende fazer uma conexão em algum outro estado que você ainda não colou? qual que é os planos do JA mano como freestyleiro de batalha de rima tá ligado? porque freestyleiro você vai ser o resto da vida tá ligado né? você vai estar na sua casa fazendo churrasco ou você rima? faz uma rima ali pra mim bota um beat é mas como batalha de rima mano como MC de rima tá ligado? o que que você quer ganhar e quando você pretende parar pra realmente dar outro passo que é o passo musical musical assim mano tá ligado? eu acho que eu ainda não tipo já conquistei muita coisa tá ligado? mas eu acho que eu ainda não conquistei nada tá ligado? do que eu tenho nos meus planos então o que eu tenho em mente mano é rodar o Brasil todo assim onde tem batalha de rima e mostrar o que eu tenho tá ligado? a galera veja me conhecer e sempre trazendo o nome da Bahia mano que é de onde eu sair tá ligado? sempre vou estar trazendo quem me conhece sabe tá ligado? quem assiste as batalhas sabe que eu sempre to ali trazendo o nome da Bahia mano em qualquer lugar que eu passo tá ligado? e assim eu acho que uma parada mano que eu tenho que conquistar antes desse passo musical é o nacional mano tá ligado? porque assim o nacional você ganha o nacional você é o melhor MC do Brasil mano ninguém vai te conquistar ninguém vai te contestar tá ligado? é como um time ganhar o Brasileirão ele é o melhor time do Brasil tá ligado? um MC ganhando o nacional ele é o melhor MC do Brasil mano ninguém vai contestar isso tá ligado? então o bagulho que eu tenho em mente é isso mano ganhar o nacional e desse passo ganhando o nacional eu começar os planos musicals e soltar um som na pista e a galera já ir pegando e... é porque mano uma final de nacional boa é uma... é certeza que passa de dois mil anos é certeza que vai ter uma boa visibilidade e mano e você vai ganhar uma visibilidade incrível em cima disso então mano já que a gente entrou nesse assunto vamos tratar esse assunto logo porque não tem como não falar de nacional com um MC de batalha de rio é bem mano porque é um bagulho cabuloso no seu estado pela Bahia o JA em 2019 tem grandes chances quem você acha que é um MC mano que pode ir esse ano tá ligado? é... cita ai mano uns dois, três caras que você acha que mano vai dar trabalho e... se você acha que a Bahia pode ganhar um outro nacional pra você que não sabe pra você que acha que batalha de rima nasceu ontem em 2014 o Larício foi campeão nacional foi campeão nacional SP não tem nacional ainda e a Bahia já tem isso então mano você pretende você acha que a Bahia pode ganhar um nacional de novo esse ano você acha que estado que pode bater de frente com os baianos e se você acha que você é um MC que tá preparado pra ir e se não for você você acha que vai outra pessoa e quem é? assim mano acho que questão de nacional tá ligado? eu acho que eu tô preparado mano acho que eu tô pronto tá ligado? pra chegar no... embaixo do viaduto sagrado tá ligado? e mostrar o que eu tenho e eu acho que eu tô com um bom nível pra isso tá ligado? vendo todos os MCs do Brasil que estão em ascensão acho que eu tô pronto pra isso mano mas tipo assim não é só tá pronto tá ligado? tem todo um bagulho ali tipo atrás disso e na Bahia mano eu acho assim Bahia, São Paulo, Espírito Santo tá ligado? eu acho três estados mano muito difícil muito difícil nacional tá ligado? as vezes quem você acha que vai não vai tá ligado? é o que acontece muito em São Paulo exatamente mano a Bahia mano tem muito MC bom velho muito MC que tipo digamos não tem aquele hype nas redes sociais no Youtube mas que é muito bom velho na Bahia o que mais tem é isso mano e quando tem jurado isso vale muito vale muito velho hype não conta né não conta quem ganha rima com jurado bom né o que ganha rima tá ligado? assim e na Bahia eu vejo muito isso tá ligado? mas não tem como negar que eu também tenho boas chances tá ligado? sim de ir pro nacional tá ligado? então assim se você me perguntar assim quatro nomes que eu acho que da Bahia queria eu citaria o Black eu me citaria nesse meio desses quatro eu botaria o Black eu o Japa mano um MC muito bom que eu acho que é a cara do nacional tá ligado? e assim por por rima também tipo experiência várias vezes que já tentou o Nadi mano o Nadi estaria nessa minha lista tá ligado? assim como o Chaves o Will que são MCs também que tipo tão ali mano tão ali tá um passo e pode ser que levar isso pode ser que vá tá ligado? um desses pesado é mano você se sentiu em casa em Guarulhos mano na Estudantes o que que mano te motivou a colar já é a terceira passagem hoje ele batalhou de novo tá ligado? pô Apollo muito obrigado por você tremer a câmera hoje ele batalhou de novo na Estudantes vamos mostrar o verdadeiro vilão aqui na Estudantes é esse é monstro mas põe ele lá senão não deixa o nosso vídeo aqui vai lá bro vem bro hoje foi a terceira passagem dele mano por Guarulhos você sente o acolhido mano? você acha que a molecada aqui tá doano? se for pra destacar três moleque aí da nossa quebrada aí quem que você destaca mano? assim é então é na batalha dos estudantes mano assim o público da internet já percebeu isso tá ligado? não tem como eu citar aqui é muito parecido com a Torre é a vibe do público tá ligado? a galera vem junto velho eu nunca fui a Torre mas deve ser a galera vem junto tá ligado? você vê assim você vê os vídeos na internet você vai perceber mano porque a galera vem junto velho você mandou uma pancha e a galera vem uuuu uuuu vem mesmo e o adversário mandou outra pancha e a galera vem também tá ligado? não tem essa parada de favoritismo não há de ah mais conhecido nem foda-se velho a galera vai gritar pra rima tá ligado? é e tipo eu vi essa semelhança então já é um bagulho que eu já me senti acolhido nessa parada tá ligado? a galera não tem essa parada de de hype foda-se velho a gente tá em batalha de rima pra ver rima tá ligado? já foi um bagulho que eu me senti acolhido sem falar que os menors que colam na batalha tá ligado? tipo em questão de vivência em questão das brincadeiras da estilo musical tudo igual tá ligado? até porque a gente vem da mesma parada tá ligado? então a gente é tudo igual então é eu fiquei muito próximo dos caras tá ligado? tipo de de colar mesmo de trocar ideia e de gastar de mandar áudio no whatsapp zoando e de falar vou colar na estudante e hoje você vai tomar uma sua pra mim tá ligado? virou parceira é tá ligado? e assim um um top 3 velho um top 3 da estudante é difícil mano tá ligado? um top 3 da estudante eu acho que eu colocaria o JP o Brenos e o Dopre tá ligado? mas é muito difícil porque tem você aí já tem também o Medina tá ligado? tem também essa insta ali que é muito boa velho tá ligado? hoje caralho velho o mineiro que tá o mineiro que tá colando muito aqui na estudante também então tipo falar um top 3 é difícil velho verdade tá ligado? é difícil é mano eu acho que tá muito pareado igual você falou lá em Salvador muito próximo tá muito pareado mano os níveis de todos tá ligado? muito pareado mesmo e mano alguns se destacam pra mais outros se destacam pra menos mas mano é aquele bagulho vacilou toma tomou não tem como tá ligado? mas pra não ficar falando muito da gente mano já que o foco é você mano por que que você se identificou tanto mano com o estilo trap tá ligado? trap star você acha que essa vertente mano vai tomar conta vai ser um bagulho que mano daqui 15 anos a gente vai tá escutando hits do trap tipo nossa mano esses cara fez história velho Rafa Moreira fez história bro GR sempre você acha que mano vai ser essa parada? tipo igual hoje você coloca um mil trutas e mil tretas é lenda é lenda você coloca um quinto andar é lenda tá ligado? mil trutas e mil tretas é o álbum do Racionais mas você coloca o quinto andar você coloca uma arecha você coloca um RZO você coloca uns cara mano que é lenda você acha que daqui 15 anos mano os cara vai olhar e vai falar mano lembra do trap? ou você acha que vai ser uma onda passageira? assim ó o meu início nesse bagulho de flow foi no boom bap tá ligado? assim como toda MC de batalha começou no boom bap tipo dessa geração agora eu falo dessa geração que eu tô tipo todos eles começaram no boom bap mano não adianta dizer aquele que começou no trap não adianta começou no boom bap tá ligado? e assim mano eu vinha no boom bap eu já vinha com aquela levada diferente no boom bap véi eu já botava um speed flow porque eu já saia em outro flow aí eu já acalmava e já vinha em outro speed flow e pá mas o cara já falava caralho mano você é diferente no boom bap véi você tem uma parada que poucos MCs fazem no boom bap eu falava caralho mano verdade véi eu tenho uma parada diferente no boom bap uma jogada diferente aí quando chegou o trap mano eu me adaptei muito mais ainda tá ligado? começou essa onda do trap e eu comecei caralho vou ir mais nesse bagulho muito mais diferente já vinha com aquelas dancinhas o gingado e o cara manda uma punch tipo o cara manda uma punch de capoeira em vez de você falar só de você vai tomar uma benção você falar da benção e fazer aquele o movimento também da benção tá ligado? porque tipo assim a batalha de MC é um teatro né mano o MC tá ali e não é só rima véi presença de pau não é só rima véi tá ligado? eu já vi muito MC tipo muito MC ganha aquela tem uma rima do Knut que ele ganha grito não sei que lá vou fazer uma mágica pra tu aí ele tira o chapéu assim é faz assim tipo ganha grito com aquele bagulho tá ligado? tipo a presença que ele botou ali a parada do dedo da galera tá ligado? e o carisma conta muito né? o carisma você vê o treca nada conta a pessoa dele mas ele não é um disparado um MC acima da média mas o carisma dele é acima da média ganha tudo é sabe? então é um bagulho que todo mundo tem que ter e é my jack não sei que lá não sei que já vem na bala dele quando ele manda punch fodeu piu ô madafuck é porque era a varinha capinha do Harry Potter essa daí foi uma das melhores moleque é moço mas mano essa é a parada é qual que é o seu som mano que tá na pista aí que você se orgulha tá ligado? um som que você acha mano que vai virar que já tá virando você tem um som de 300k já né? qual é o som que vai sair mano? você pretende lançar um som com que MC aí mais pra frente? a longo, médio prazo? o que que você quer levar na sua carreira musical? e qual que é a sua vertente? o que que você prega no seu trap mano? assim só ice? é o que eu tenho na pista assim é Miss Brasil tá ligado? que eu tenho que foi um trampo que eu fiz aqui em São Paulo tá ligado? que eu fiz com o Freelipe eu tô com um EP com o Freelipe também que vai sair tá ligado? tá muito bom o EP a gente já finalizou mano só te cortando esse com Freelipe mano é tipo grupo ou é você e ele se identificou vocês lançaram alguns sons os dois é solo qual que é a parada? é isso mano tipo a gente não é um grupo tá ligado? a gente não é tipo Jeff e Freelipe digamos uma banda um grupo de rap não tá ligado? nós somos amigos véi que a gente se identificou com quem é tipo a gente canta a mesma parada tá ligado? os versos que ele faz é um verso que tipo tá ligado? aquele bagulho quando o cara faz um verso assim você fala caralho esse verso é um verso que eu faria você acha ele acima da média? acho acho ele em si acima da média muito bom tá ligado? por isso que eu trampo com ele tá ligado? e assim a gente se identificou nessa parada mano de 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 trap e pá a gente vive os mesmos bagulhos a gente fala dos mesmos bagulhos a gente tem aquela diferença no flow e a gente falou ah mano vamos fazer um EP aí vamos soltar um bagulho aí falando para os caras da aldeia essa parada esse cara da aldeia abraçou falou não mano vocês tem uma parada incomum mesmo se fazer um EP de vocês eu acho que vai dar bom e fomos pra cima véi já terminamos o EP tá ligado? e nessa questão de feat eu tô com feat com o Mike véi a música e o Mike, o Felipe, o Telefone tá muito boa essa faixa mano o Mike tá vindo bem né mano muito bem véi fechou um cucante que não sei se saiu ou se vai sair não saiu ainda não e ele é um cara que mano a onda tem que ser surfada com esse moleque que ele é bom ele é monstro muito boa tá ligado? e assim mano mas além do que eu vivi do que eu produzi aqui em São Paulo eu tenho já uma vida musical lá na Bahia também tá ligado? tem a 3LDM que é minha banca tá ligado? lá da Bahia tem também a trilogia que eu fecho eu, o Bert e o Fiaz tá ligado? tem a 3LDM que é a galera que eu trampo lá na Bahia tem o King Daka de produtor o Cládeo, o Derick tá ligado? Carter e Sanhex que é os que fecham comigo o Juan Gomes e assim, Carter e Sanhex a gente tem um grupo tá ligado? eu tenho um grupo lá na Bahia que é Yanks tá ligado? o nome do grupo significa Imperador em japonês e a gente tem um som na pista aí que é a Maserati tá ligado? a galera curtiu foi bem abraçado pelo público e vários bagulho que a gente tem também já produzido que tipo tá esperando só chegar na Bahia pra poder gravar uns videoclipes e outras vozes que ainda dá falta de algumas faixas Bahia Nordeste mano, aconteceu um bagulho que eu não quero expressar a minha opinião tá ligado? teve um suicídio há um tempo atrás os cara deu um boom na cena e entrou pá! mano, saiu uns caras agora não sei se você viu uma cipher que os cara atacou todo mundo os cara tipo eu sou do cangaço eu sou do Nordeste pá e tipo atacou todo mundo os cara atacou o Jovem Dex atacou o Matuê e fora todo mundo que... de São Paulo que tá no corre mano, exceto o Gustavo Lázaro o Gustavo Lázaro merece ser atacado por todo mundo tá ligado? de resto mano, eu acho que tem que ter o respeito mano, porque todo mundo tá no mesmo corre tá ligado? tipo, o Gustavo Lázaro também tá no corre dele de fazer o bagulho virar mas claramente ele não é do rap tá ligado? não, ele quer surfar na onda do bagulho é, ele quer surfar no bagulho e ele não é foda ele mano, eu acho desnecessário porque mano, que o pessoal mano do Nordeste eles mano, tem essa necessidade mano de fazer um negócio desse pra atacar todo mundo pra ver se dá um boom e entrar na cena e não faz igual você não faz igual o Black não faz igual o Jovem Dex igual o Matuê e quer estourar tipo atacando os caras de São Paulo os caras do Rio de Janeiro os caras do Sul por que que isso acontece muito lá mano? assim mano você viu essa cifra? vi, vi, vi tá ligado? é, falando assim mano é, o Nordeste mano tipo, quando você fala Nordeste a galera já vem com essa parada da xenofobia querendo ou não, óbvio que tem velho óbvio tá ligado? a parada do sotaque e de você escrever uma música mano e você soltar uma música e você assim mano tem MC lá no Nordeste que eu já vi que é muito não, não julgando o corre de ninguém tá ligado? mas eu já vi MC lá no Nordeste que faz a mesma parada que MC da faixa mas não teve mesmo reconhecimento ela me pergunta por que velho tá ligado? tem MC lá no Nordeste mano que bota umas linhas que eu falo assim meu Deus do céu velho como é que o Brasil não ouviu e não abraçou isso velho tá ligado? então assim querendo ou não mano é um bagulho que é real velho o Nordeste mano a gente carece de atenção velho não tem essa intenção do Hip Hop tá ligado? o eixo do Hip Hop tá aqui em São Paulo Rio tá ligado? tá aqui assim aí o que foi o suicídio tá ligado? o suicídio foi foi aquele bagulho velho Baco falou assim Baco, Shinasco tá ligado? os cara pensou caralho velho vamos dar um boom nessa cena vamos atacar e os cara aí o público do Shikara vai sentir porque o público de rap é ele ama MC tá ligado? o público do rap isso é óbvio é ele ama MC tá ligado? então se você é um MC muito rapado e eu faço um bagulho de atacando seu público vai ouvir meu bagulho vai me xingar pra caralho nos comentários vai ouvir meu bagulho aí eu já solto uma parada ali a galera já ouviu e já fala caralho velho parando pra pensar eu acho que esse mano é bom mesmo velho olha as ideias dele tá ligado? entendeu? mas você acha que essa segunda foi um desespero? eu eu acho que essa segunda os cara viu ali o suicídio como um exemplo velho tá ligado? os cara viu que o suicídio deu certo os cara pensou ah vamos fazer também vamos ver o que é que dá e vamos falar umas verdades a gente os caras são bons mano e o que que você acha? você acha que foi da hora? a atitude? você faria? se você fosse chamado eu acho que é um bagulho que eu não faria é um bagulho que eu não faria tá ligado? mas assim eu não julgo os cara de ter feito tá ligado? mas eu acho que é uma parada que eu não faria essa parada porque eu sei o que é você fazer seu corre então eu nunca vou desmerecer o corre de ninguém tá ligado? entendi pesado mano você quer falar alguma coisa que eu não te perguntei? alguma coisa que você precisa falar antes de você voltar lá pra sua quebrada eu preciso falar isso mano vai ficar registrado aí quer dar um salve alguma coisa pra alguém mano? pra uma pessoa especial? primeiramente primeiramente mano eu quero dar um salve pra Dona Renata de Santana Souza tá ligado? que é minha mãe pra Domingas de Santana Souza também que é minha avó que acima de qualquer pessoa tá ligado? foram as duas pessoas que mais acreditaram no meu corre tá ligado? se eu tô aqui hoje são por elas quero dar um salve também pra minha irmã Júlia e quero dizer mano que vocês tem que olhar pro Nordeste mano tá ligado? você tem que olhar pra Bahia mano chega na Batalha da Torre mano assiste lá uma batalha você vê lá uma batalha lá qualquer batalha você assiste mano você vai curtir tá ligado? é alto nível também como as batalhas que você inscrito então vamos acompanhar o Nordeste também a gente vai chegar perto do Nacional e é isso mano quero sempre agradecer tá ligado? satisfação mesmo de ter você é monstrão mano ter me trazido aqui na Estudantes Guarulhos ter me abraçado ter me apresentado a galera aqui quero agradecer também a Batalha da Aldeia por ter me trazido pra cá São Paulo dizer que São Paulo é foda e é isso é o corre pelo hip hop é o corre pela melhora e tamo junto é isso rapaziada vou finalizar mano pra entrevista não ficar muito longa da real não sei se tá muito longa se vai ficar mas é isso mano Salvador, Bahia na casa hip hop Guarulhos freestyle e vive tamo junto mano porque sabe que horas são? sete minutos pra três e ainda vou levar esse moleque lá em Barueri mano e ainda você quer falar que nós não trampa? caralho é isso mano tamo junto é... Batalha dos Estudantes tá na casa sempre Batalha da Torre tá na casa Aldeia satisfação parabéns pelo corre de vocês mano trouxeram mano aí mano corre da aldeia excelente não tem o que falar mano os cara trampam muito Lucão Bob todos da organização Colosso Z3 mano vários monstros tá ligado? Pedro Gold o oldinha mano é muita gente boa coelhão das fotos é que eu não conheço todo mundo mas eu conheço a maioria dos cara lá os cara trampam muito cada um no seu corre sempre aquele respeito mútuo e é isso mano tamo junto foco que um dia o hip hop vai virar pra nós vai sim sempre não é mesmo muito obrigado irmão você é mano é um moleque iluminado parabéns você merece o mundo é isso bro você fez isso com a minha história ou...